O que é isso? O que é isso? Dizem os touros, vaidosos com altivez, irem a gente daqui. Também queremos ir para aí, para bailarmos com vocês. E todos gritam, picador, olé! Vem se o tele cá marcar, e o tenon já está a gravar, o intro da dançaré. Dizem os touros, vaidosos com altivez, irem a gente daqui. Também queremos ir para aí, para bailarmos com vocês. Olé! Tá aqui o intro de tá aqui, já vive dentro de mim, com salero e com alvação. Com passos ao natural, picador teu carnaval, desperta a nossa paixão. E toda a taura, maquia, vibra com tua magia, é o som dos teus olés. Tudo isto é uma riqueza, tua cor cheia de beleza, corre o mundo de lés a lés. E todos gritam, picador, olé! Tens o tele cá marcado, e o tenon já está a gravar, no intro da dançaré. Dizem os touros, vaidosos com altivez, irem a gente daqui. Também queremos ir para aí, para bailarmos com vocês. E todos gritam, picador, olé! Tens o tele cá marcado, e o tenon já está a gravar, no intro da dançaré. Dizem os touros, vaidosos com altivez, irem a gente daqui. Também queremos ir para aí, para bailarmos com vocês. Olé! E todos gritam, picador, olé! Tens o tele cá marcado, e o tenon já está a gravar, no intro da dançaré. Dizem os touros, vaidosos com altivez, irem a gente daqui. Também queremos ir para aí, para bailarmos com vocês. Olé! Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré, e recebe todas as novidades em primeira mão. O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar, arrepia em te faz gosto. Só aqui tu vais saber, já na Valdez e nascer, tens o blog do Carnaval. Espera aí, eu gosto! Eu faço é muitothough. Primero, eu gosto de como é que umrible. Euinstità pessoal por quê?